arremessei e vim batendo tum tum tum, quando bateu puxou, aí pulou falei caraca uma barana, daqui a pouco falei não, barana não não, quando eu levantei manhã, não chova um quilo e tal tá lá a foto lá no meu Instagram galera, quem quiser ver essa foto lá eu vou botar nos comentários